Aqui do meu lado no Band FM Sem Sono, eu tô falando baixinho porque o Band FM Sem Sono, às vezes as pessoas estão acordando ainda. Então, galera, acorda agora aqui do meu lado, Vitor e Léo, a dupla sertaneira. Gente, não tem nem o que falar, eu sou fã de vocês. Eu tô aqui me controlando porque realmente eu sou fã desde o começo da carreira de vocês. Quando tem show de vocês aqui em Floripa, eu vou assistir e realmente é muito bom. A nova música de vocês é Boa Sorte Pra Você. Porque desejando o bem pros outros, não é? Se você disser Boa Sorte Pra Você isoladamente, fica sendo Boa Sorte, né? Mas também é uma forma de você dar tchau. Vai ser lançado um DVD, é isso. Me conta um pouquinho dessa história porque foi na casa de vocês. É um documentário, não é um show ao vivo sobre a carreira, sobre a gravação desse CD, sobre um pouquinho da nossa história e também algumas passagens da história da música sertaneja também. Que legal! Vamos mandar um beijo pro Band FM Sem Sono, por favor. Valeu! Valeu! Band FM Sem Sono. Um abração pra vocês. Aí, eu vou dormir. Band FM Sem Sono, manda um beijo pro pessoal lá de casa. Beijão! Band FM Sem Sono. Ah! Opa! Foi mais... Opa! Acordei! Tchau. Tchau. Fui. Tchau. Dormi. Eu tô aqui curtindo um som, só sucesso, com o Pedro de Léo e com a Band. Muito bom! Muito sertanejo. Gente, vamos caminhando aqui no Mundo Sertanejo, da Band FM. O pessoal tá muito animado porque são três shows numa única noite. Erick, Matheus, João Bosco e Vinicius e agora é Victor e Léo no Fábio. Hoje a noite tá bom e o balão vai bombar. Vamos, Bonneário! É irada! O que você faz aqui no Mundo Sertanejo da Band FM? Bebo. Quais são as características que uma pessoa que está no Mundo Sertanejo tem que ter? Eu tô na vibe, não tô? Tá, está na vibe. Não tem que ter de chapéu, não tem que ter de bota-cauta? Não, nada disso, nada disso, não. Ninguém vem com isso. O que vocês acham do meu modelito? Lindo! Óbvio! É perfeito! Aprovado! O que você acha do Vitor e Léo? Lindo! João Bosco e Vinicius? Lindo! Erick e Matheus? Lindo! Veio pra curtir qual o show aqui hoje no Mundo Sertanejo da Band? Vitor e Léo, né? Sabia que eu falei com eles agora? Foi, não me levasse. Não me levasse. Falei, cara, falei. Eles são super... Sabe assim, ó, eu aqui e eles aqui em cima, ó. Não, eu ia ficar menor ainda. A pessoa tá sem salto. Eu me achei muito na Nica do lado deles, cara. Ah, mas eu ainda de salto, eu ainda ia ficar mais na Nica ainda. É. Ah, não, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não, tá bom, saltinho bom, saltinho bom. E aí? É irada. Beijo! Vou mandar um beijo pra minha filhota que tá em casa. Mentira! Beijo, Mati! Coração, me contou que te ama.